Eram seis e meia da manhã quando o João Lucas estacionou a moto em frente à lanchonete dele nessa rua que dá acesso a Bernardo Saião, no setor centro-oeste. Enquanto estava lá dentro, com a porta baixada, percebeu que alguém estava mexendo na moto dele. E aí quando você abriu a porta, o que você viu? Uma outra moto abandonada, uma moto batida, aí logo eu já deduzi que eles tinham batido a moto ou alguma coisa parecida, tanto que quando a gente consultou a placa da moto, a gente tinha percebido que ela era produto de roubo também. João pediu ajuda ao vizinho, Elias. Eles deram uma volta no bairro, mas não encontraram a moto. Eu cheguei no posto, logo em seguida para abastecer, e contei a história para o dono do posto. O rapaz, o bombeiro, ele falou assim que o meliante, há uns 20 minutos atrás, estava lá tentando funcionar a moto, com a moto toda torta, né? E com a mochilinha nas costas, era um cara moreno, com a mochilinha assim na frente, tentando funcionar a moto e não estava conseguindo. E quando ele conseguiu, essa moto saiu toda torta, assim, porque realmente ela estava toda amassada, a frente, a roda amassada. E aí ele conseguiu chegar até aqui, viu a moto do meu companheiro aqui na porta, a lanchonete fechada e falou, é agora, né? Em seguida, tentaram falar com a polícia militar, mas não foi fácil. Nós tentamos em torno de uns 40 minutos ligar no 190, sem sucesso. Ligamos, ligamos e nada. Aí a gente foi no batalhão que fica aqui próximo, eles fizeram lá uma anotação, porém, disse que nós tínhamos que fazer a ocorrência. A lanchonete do João também serve almoço e ele faz muitas entregas aqui na região para vendedores e lojistas. A moto dele, avaliada em 4 mil reais, era usada justamente para isso. Por enquanto, ele está usando essa daqui, que foi emprestada por um amigo, pelo menos até ele encontrar a dele. Eles acreditam que a falta de policiamento colabora com a ação dos bandidos. Se aumentar um pouco mais do policiamento andando na avenida, porque muitas lojas fecharam, mas porém, essas lojas já estão abrindo. Nós precisamos da segurança aqui. Eu sou capaz de apostar que um cidadão desse já tem várias passagens pela polícia e poderia estar lá preso, mas hoje quem está ficando preso somos nós, principalmente o comerciante.